Aí ó clã, entramos aqui na conta do inscrito Rodezforex, caralho Rô, tu já ganhou uma Karambit Blue Steel na caixa Hyperknife irmão, 70 virou 415 velho Vamos depositar aqui agora na conta do inscrito usando o cupom SAULO é claro que dá 40% de bônus, vamos depositar a bagatela de 100 dólares Vamos lá clã, depositamos aqui na conta do Rodez, vamos pegar o bônus dele, de 1.3 bônus Rô, você quer que eu abra o que com esse SAULO? Toca aí, puta mano, ele mandou eu abrir o que eu quiser aqui velho Vamos lá mano, vamos encaixar SAULO, um minho, um minho, ai fé Ai, sem Deus Passa Ah, se passasse era melhor velho 5, mais uma velho Velho, torce pra dar bom, torce pra dar bom, torce pra dar bom, torce pra dar bom, torce pra dar bom Parou na M4, parou, parou, ok Ok, a M4 é ok Mais um minho E aí depois os outros 80 a gente vai abrir de Felipeira velho, que eu acho que Felipeira tá bem gole Opa, USPzinha, USPzinha, ok, ok, ok E agora vamos abrir aqui umas do Felipeira Vamos ver como é que tá a situação dela Passa pra SG, passa, boa Boa, 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 ok, ok SSG bonita Mano, imagina se vem a baioneta autotrônica Esquece M4 é... é o DM não, a Dragon King God, God Mano, tá God, vamos, vamos, vamos Pra cima Podia vir uma skin top agora, né Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá Bora Ué Apretei errado, só pode 5, vamos ver essa aqui de 5 18, vamos abrir mais uma Alp Headline God, 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 God Aí, mano, a gente depositou 100 dólares E aqui tem 111 dólares Profite, velho Rô, você vai querer arriscar mais Ou eu já posso retirar tudo pra sua conta? É o seguinte, essa daqui de 4 dólares Eu vou tentar fazer alguma coisa, velho Tá achando uma merda, velho Mas às vezes dá bom, né Vamos ver Imagina se é uma coisa boa Ah Do lado de uma Dragon Lord e de uma Butterfly Qual era a chance de parar na Dragon Lord e na Butterfly? Nas duas Nossa, a bala, eu tô falando Essa sarrara é uma merda Deixa eu ver o que o Rô falou Toca aí Mas você quer que tira Ou você quer que fica assim mesmo, Rô? Deixa eu ver o seu inventário, como é que tá? Tá com uma faquinha top Uma luvinha Três facas Uma luva Quatro facas E uma luva Cinco facas Duas luvas Caralho, Rô Você tá bem Tá bem na fita, irmão Essa Glock aqui é top, velho Vou pegar pra você essa Glock Se vier a USP Perfeito, velho Aí vai ficar com kit Glock Ai, maravilha, velho Glock Neonora e USP Neonora Arrisca aí Pegamos essas duas skins pra ele E ele quer que arrisque o resto, velho Bora Fé em Deus, então, vai Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus Vamos abrir uma sala Ai, meu Deus do céu A bala Uma do Felipei, né? É isso, clã A casinha Vulcan A casinha Vulcan Chama Chama É isso, irmão É isso, mano Glock Neonora USP Neonora AK Vulcan E ainda tem uma Alpe Headline Headline aqui, velho É isso, irmão Ó, já chegou uma das skins, inclusive Mano, a Glock Veio Stat Trek Uhul Quero mil kills nessa Glock Em uma semana Deixa eu ver aqui Vai chegar as outras E, mano, dá pra gente tentar Fazer doideira com essa daqui, velho Dá pra tentar Se você quiser Uma Alpe se move na moral, velho Tem como ir na de 60 Ou na de 40 Você iria em qual? Você iria em qual? Opa, chegou a AK Nossa, a Vulcan veio testada em campo, irmão Ela deve estar tão linda, essa AK, velho Com quatro adesivos brilhantes da Spirit Uhul, eu quero ver 500 reais, vale Mano, só essa Vulcan já valeu o depósito Vamos ver aqui Nossa, velho Ela veio com flow de 0,32 Olha a AK absurda de linda, velho Olha isso daqui, irmão É muito absurda de linda essa Vulcan, velho Eu acho que é mais safe a gente ir nessa daqui De 40 Por quê? Porque essa de 60 Provavelmente é uma bem desgastada Essa daqui é uma veterana de guerra A veterana de guerra tem a chance de vir a Black Scope Vamos nessa Alpe então, vai Fé Aí, ó Tem mais uma Alpe Asimov pra você, Rodrigão Mano, então Saímos aqui da sua conta, Rodrigo Com uma Glock de 100 reais 106 reais Uma AK de 500 reais Ainda vai chegar uma Alpe Asimov E uma USP Neonor CSGO.net, né, Plapito? E, mano, sempre que você for depositar no CSGO.net Deposita usando o cupom Solo pra fortalecer o Salon Ainda ganhar 40% de bônus no depósito, hein? Ó, mano, chegou aqui a Alpe Veio veterana de guerra E vamos ver, mano Se não tem mais chance de ter vindo a Black Scope Nossa Só falta isso, velho Só falta ter vindo a Black Scope 300 reais, ó A Alpe é 300 A AK é 500 A Glock é 106 Só aí já tem 900 reais, velho 900 reais, ó 300 com 100 400 Com mais 500 900 E a gente depositou 100 dólares na conta dele Que dá mais ou menos 100 dólares é mais ou menos 500 e poucos reais, velho Não, não veio o Black Scope Mas olha só, velho Veio praticamente uma bem desgastada Aí, Clash Chegou a USPzinha Ela veio testada em campo Mano, dobramos o depósito Virou mil Virou mil e dez reais, mais ou menos Tá aqui, ó 106 492 300 E mais 106, velho A gente já viu a AK Já viu a Alpe Agora vamos ver a Glock E por último a USP Se liga na Glockzinha, velho Olha isso Ela veio StatTrek Que coisa linda, velho Olha aqui, velho Float 027 Mano Você é louco Top demais Então, meus lindos Esse foi o depósito na conta de inscrito 100 dólares virou mil reais A gente transformou 100 dólares em mil reais Abrindo caixa Isso porque a gente começou a abrir nas caixas Começou a vir abalo Mas a gente deu sorte de ganhar aquela AK Que dobrou o nosso profite Só aquela AK dobrou tudo e deu bom demais Então é isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Tchau 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 Tchau, tchau